Tô com Castelo é fábrica de hit Saí de Miami, fui para em LA Fuma no cancho, só falta os fechos Chovendo piranha, pique, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram fé com nóis, ela tá de nave Bico falando, não faz nem metade Eu vim de RP pra dominar essa porra Turpe no fogo, dragão de Konoha Invejoso, eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Só que é minha grana Eu vim de RP pra dominar essa porra Turpe no fogo, dragão de Konoha Invejoso, eu quero que se foda Quero grana no bolso da coroa Escola grupo Só que é minha grana Ela toma limonada Não quero saber de nada Eu vou ficar de sacerdotar Mas eu vou ganhar essa mina pelada Eu tô sempre na bad e ela vem Com essa cara cansada Ela fica lá, dorme igual bebê Ela não tem vergonha nessa cara Se eu toco a gente A sua cara vira plástica E aqui de casa no setembro Ele só faz música que fica bombástica